Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. Iniciou aqui a sua intervenção por um momento que eu diria que foi mais de retórica e de ajustes de contas entre o passado e os parceiros. Eu espero que nestas perguntas que tenho aqui para lhe fazer, que elas se possam mais sentar no presente, no futuro e nos portugueses. Porque, de facto, eu trago-lhe aqui algumas dúvidas que têm a ver com aquilo que fica por fazer neste orçamento e que é, sobretudo, um alívio fiscal para a classe média. Porque eu acho que este orçamento traz, sobretudo, a opção de proteção do rendimento e de injeção de dinheiro na economia através de subsídios e apoios e não através de um alívio fiscal substancial. E já lá irei com detalhe. Também me parece que, do ponto de vista da preparação do futuro e do plano de recuperação da economia, eu não vejo clara uma estratégia neste orçamento. Acho que traz, sobretudo, uma estratégia de gastar dinheiro em obra pública, que, não sendo inovadora, merece também algum cuidado. E, por último, tenho aqui perguntas que têm a ver com o que é identificado pelo Otau. Porque, de facto, o relatório do Otau é entre o arrepiante e o demolidor, em relação à falta de transparência do relatório. E há algumas coisas que eu gostava que esclarecesse e vou-lhe fazer perguntas muito concretas. Começando, então, pelo alívio fiscal e alívio fiscal da classe média. Eu vejo aqui, em duas medidas, numa um logro e, noutra, uma incoerência. Vamos começar pela medida das retenções na fonte. Na realidade, não é um alívio fiscal. É uma transferência, digamos assim, de receita de um ano para o outro. E eu gostava que me confirmasse alguns números. Eu gostava de confirmar, se li bem o orçamento, ao verificar que o Governo prevê cobrar mais 38,8 milhões de euros em IRS este ano do que havia feito em 2019 e prevê uma cobrança de mais 249,2 milhões de euros de IRS no ano que vem. Isso é isto que está previsto. E depois, lembrar-lhe também, Sr. Ministro, que em 2019 foram devolvidos 2.923 milhões de euros que o Estado obrigou os contribuintes a emprestarem e a adiantarem em 2018. Da mesma forma, este ano, até agosto, o Estado tinha devolvido 2.787 milhões de euros que obrigou os contribuintes a emprestarem em 2019. É um vício antigo, é verdade, tem mais de uma década, mas veio sempre a agravar-se. E, portanto, o que o Sr. Ministro vem agora classificar como o grande alívio fiscal deste orçamento é pegarem 7% deste valor e dizer que não vai obrigar os contribuintes a emprestarem-lhe em 2021 para depois devolver em 2022. E, portanto, eu gostava que confirmasse estes números e que me dissesse o seguinte. Neste ano, que foi um ano de pandemia, um ano particularmente grave, em que muitos portugueses estavam fechados em casa, sem poder trabalhar ou a trabalhar em condições diferentes e com cortes nos rendimentos, eu gostava de saber quanto é que o Estado obrigou os contribuintes neste ano de pandemia a emprestarem-lhe e adiantarem-lhe, que é a mesma coisa que lhe perguntar, quanto é que vão ser os reembolsos de IRS em 2021. Muito obrigada. Muito obrigado a ele, Sra. Deputada Cecília Meirelles. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Fá, Sra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Felicito por ter evoluído na posição de reação à crise e, neste contexto, não querer um enorme aumento de impostos, como na anterior crise. Constato, não sei se apretende neste momento estar na oposição, se tivesse no Governo teria a posição diferente, mas constatamos que tem uma visão diferente da crise do que parece ser a visão do PSD. Em relação à retenção da fonte, também constato que não está contra, está ao contrário do PSD que criticou a medida, que parece que a sua posição é que é favorável à medida de retenção da fonte. Até acha que devia ser mais, não é? Está ao contrário do PSD que criticou, deixou que é medida incorreta, que não deve ser feita. Felicito também por achar que está de acordo com o Governo, que a retenção na fonte deve ser reduzida. O Governo reduziu de forma bastante significativa, são 200 milhões de euros. Também gostaria de achar a nota que o maior aumento do excesso de retenção na fonte aconteceu precisamente em 2015, na sequência do Governo, e quando era secretário dos Estados Assuntos Fiscais, um dirigente do CDS, que foi aí, exatamente nesse ano, que se aumentou de forma excessiva a retenção na fonte das famílias. Isso tem fácil de confirmar que depois dos reembolsos que o Governo, já no nosso Governo, em 2016 teve de fazer, bateram recordes por causa do excesso de retenção da fonte que tinha sido feito no ano anterior. Mas constato que, e também felicito por ter, aqui neste caso, uma visão semelhante à do Governo, no sentido que é favorável a esta medida de redução da retenção das fontes das famílias neste contexto muito difícil. Eu deixava aqui a palavra aos Estados Estados Assuntos Fiscais para responder a outra questão. Sr. Deputado de Estado, só a senhora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meirelles. Sra. Deputada, por muitas vezes que coloco a questão e por muitas vezes que nós consigamos responder, eu não sei porque é que a Sra. Deputada insiste com um número que não é correto, ou seja, os 3 mil milhões de euros de reembolsos de IRS não significa e não é equivalente à retenção em excesso de IRS. Já tivemos a ocasião de dizer várias vezes, a Sra. Deputada é uma pessoa muito bem preparada e sabe que quando está a utilizar esse número não está a utilizá-lo de forma correta, porque sabe que a maior parte daquilo que são os reembolsos de IRS decorrem das deduções que se fazem por fatura e do benefício fiscal. Aquilo que é a correção das tabelas de retenção é aquilo que nós estamos a fazer agora com 200 milhões de euros e que a Sra. Deputada até queria mais e aquilo que temos vindo a fazer no passado. Sra. Deputada, recordo-lhe que nós colocámos 500 milhões de euros nos últimos anos nas tabelas de IRS porque nós nunca deixámos para o futuro pagar a fatura das retenções mas na fonte que tínhamos que fazer no presente quando tivemos alterações ao imposto, nós refletimos nas tabelas de IRS. Sra. Deputada, já não se pode orgulhar do mesmo. Muito obrigado. Sra. Deputada Silvia Meirelles, faça a ordem, despoio de tempo. Sra. Deputada, eu gostava que fosse respondida à pergunta. Eu perguntei quanto é que o Estado obrigou os contribuintes este ano de pandemia a emprestar-lhe e a adiantar-lhe. Ou seja, quanto é que vai devolver em reembolsos de IRS no ano que vem? Sra. Deputada, o Estado não obrigou ninguém a reter a mais, Sra. Deputada. As retenções na fonte são uma das formas de pagamento do imposto. Aquilo que o Governo fez foi nos últimos três anos ajustar 500 milhões de euros às tabelas de retenção e este ano propõe-se fazer mais de 200 milhões de euros, Sra. Deputada. É isso e a Sra. Deputada, volto-lhe a dizer, Sra. Deputada, é uma pessoa muito experiente e sabe que os valores que disse não correspondem àquilo que é a retenção na fonte. Aquilo que lhe digo é, as tabelas de retenção na fonte estão genericamente adaptadas. Aquelas onde nós queremos incidir, onde há um desfazamento, são nas tabelas dos não casados e dos casados com dois titulares, onde vamos fazer agora esse esforço de ajustamento, que é um esforço contínuo e que vai ajudar a aproximar a retenção do imposto devido. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Sra. Deputada, novamente a palavra à Sra. Deputada Silvia Márquez. E eu, ainda assim, continuo a perguntar qual é a previsão de reembolsos de IRS para 2021. Sra. Deputada. Sra. Deputada, os reembolsos de IRS são aqueles que decorrerem das deduções que os portugueses fizerem e daquilo que são os benefícios fiscais que também decorrem das autarquias. Sra. Deputada, com seriedade, não consegue fazer essa projeção. Obrigado. Sra. Presidente, os impostos também são aqueles que decorrem da legislação. Tudo é uma previsão. Eu pergunto, o que o Ministério das Finanças me está a responder é que não há qualquer previsão de reembolsos para 2021. É isso? É que está a prever que sejam menos de 200 milhões de euros, mas não me diz quanto é que é previsto no total. Eu só quero entender isto. Nem sequer é uma opinião. Eu só quero entender a previsão. Nós já respondemos à questão. Eu constato que é o mais relevante. Que a Sra. Deputada está de acordo com a política do Governo de uma redução excepcional da retenção na fonte. Queria ir mais longe. Não sabemos se estivesse no Governo feria o mesmo, porque quando tiveram no Governo fizeram o contrário. Mas constato que agora na oposição está de acordo com a política do Governo de redução da retenção da fonte em 200 milhões de euros. E felicito por isso. Obrigado. Sra. Deputada. O Sr. Presidente, este novo modelo de pergunta-resposta foi aprovado até sem um acordo do CDS. Portanto, não somos autores morais, mas não tem muita lógica fazer perguntas se depois o Ministério das Finanças se recusa a responder. Se não há previsão, é dizer que não há previsão. Agora, vir para aqui dizer, nós comprometemos que os reimbossos sejam diminuídos em 200 milhões de euros, que na prática é isso que está a ser dito. E eu pergunto, mas quanto é que se prevê que sejam os reimbossos totais e dizem-me que não há previsão? Compreenda que isto torna um bocadinho difícil a discussão racional de um documento que é precisamente sobre números e previsões. Eu só posso lamentar a ausência de resposta, porque acho que estes debates correriam melhor se fossem uma conversa do que se fossem uma troca de argumentos retóricos. Ainda por cima, sobre um Governo que esteve e do qual eu fiz parte e com muito orgulho, quanto aliás conheci o Sr. Ministro, que era Diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia. Na altura não me apercebi, certamente por distração minha, que tivesse divergências tão de fundo em relação ao que o Governo de então estava a fazer. Mas eu digo-lhe, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse Governo e que salvou Portugal da banca rota. Na altura não havia as políticas do Banco Central Europeu que há agora e que tornam possíveis muitas destas medidas. E eu acho que seria também bom assumir isso com honestidade perante os portugueses. Mas sim, eu acho que num período de pandemia e num período em que é preciso injetar dinheiro na economia e sobretudo em que é preciso ajudar as famílias, eu acho que não faz sentido ter as mesmas políticas de retenção na fonte. Que eu acho, aliás, em condições normais e se as coisas fossem o que deveriam ser e mais uma vez repito, o vício é antigo, nunca deveriam existir. É tão somente isto que eu acho para que fique claro. Passando a uma segunda questão sobre o alívio fiscal, de uma medida que é o IVAUXA, que inicialmente foi classificada como de alívio fiscal, agora já aparece como de despesa, concordo que seja mais de despesa, e que basicamente diz assim, o IVA que seja suportado pelos contribuintes em despesas com restauração, hotelaria e espetáculos será devolvido. Eu queria só entender a coerência desta medida e eu percebo a centralidade e a essencialidade do setor do turismo, é que esta não é a forma certa de proceder a essa ajuda, eu percebo que estas empresas têm que sobreviver. Agora, eu quero é entender qual é a lógica e qual é a coerência. Nós hoje aprovamos aqui o uso obrigatório de máscara, é uma medida muito grave e muito séria. Da mesma maneira, foi ontem anunciado que haverá uma proibição de circular entre concelhos durante quatro dias no próximo fim de semana. Em Felgueiras, Lousada e Passos, é dita às pessoas que não podem sair de casa a não ser por razões ponderosas. E ao mesmo tempo o Governo diz que há um alívio fiscal que será dado apenas às famílias que forem a restaurantes, hotéis ou a espetáculos culturais. Que é uma medida de alívio fiscal que não existe para as famílias que optarem, por em vez de ir aos restaurantes, por exemplo, irem ao supermercado. Ou que só puderem ir ao supermercado. E o que quero é compreender a coerência desta medida. Porque eu acho que ela é uma forma errada de fazer alívio fiscal. Eu preferia que o fizesse para todos e que deixasse cada um escolher onde é que quer gastar e encontrássemos outra forma de apoiar as empresas do turismo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma excelente questão e é essa ponderação que tem que ser feita. Ou seja, essa medida é para se fazer no momento certo. No momento em que estamos a falar em que a pandemia estiver em contração e controlada, em que houver falta e ainda falta de turismo e de turistas estrangeiros que venham, que são muito importantes para estes setores da restauração e do alojamento, enquanto a pandemia já estiver controlada e estiver em redução significativa e que seja fundamental garantir que estes setores, estas empresas de setores, conseguem sobreviver à crise. E isso é uma forma de injetar 200 milhões de euros na despesa desses setores. Agora, relativamente à outra questão, se é uma despesa ou uma redução da receita, isso é uma questão já de natureza estatística. Por todos os efeitos, essa substância traduz-se numa redução de impostos de 200 milhões de euros no consumo de estes setores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo, só que o problema é que eu acho que estes sinais completamente contraditórios em que agora é o momento de sair de casa, depois no mês a seguir já é o momento de ficar, depois já é de sair, eu preferiria um leque de regras menos extenso, mas mais estável. Acho que seria mais eficaz a combater a pandemia e mais eficaz economicamente, porque era estável. Bom, como estou quase sem tempo, eu gostava de lhe deixar aqui esta pergunta que eu acho essencial. Era essencial conhecermos o custo ou a despesa associada às medidas relacionadas com o combate à pandemia em 2020. A UTAL diz assim, a estimativa para 2020 e os dados conhecidos na execução orçamental sugerem que o impacto das medidas Covid na execução orçamental deverá ser inferior ao previsto no orçamento retificativo. Eu acho que era importante que pudesse, já que veio tão bem preparado com os gráficos, deixar também aqui uma lista das medidas da sua previsão e da sua execução, porque isso, apesar de haver muitas tabelas no orçamento, não está presente em nenhuma tabela e era essencial. Eu gostava também de lhe perguntar se confirmo aos dados que estão no gráfico 23 da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, também temos os nossos gráficos aqui no Parlamento, do que eu percebo daqui, o que explica o desvio é, sobretudo, o maior desvio aqui é em outras receitas correntes, que ficaram muitíssimo abaixo, há um desvio muito grande face ao previsto, ficaram muito abaixo do previsto, eu pergunto se isto é assim, mas há aqui alguns desvios relevantes, designadamente menos de 919 milhões de euros de despesa em investimento, eu gostava de saber se isto é assim. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Meirelles, a palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças para chamar-lhe, faça-lhe. Estou a ver exatamente o gráfico que refere, se pensava de como referi. É um relatório muito extenso, não é fácil responder no momento, porque o relatório saiu ontem, portanto nós não temos os quadros... Então o tempo que se faz a suspenso... Eu se calhar o que sugeri era que fizesse outra questão e depois eu respondi-lhe na questão a seguinte a esta... Eu gostava muito, Sr. Ministro, mas tem que ser na segunda ronda que eu não tenho mais tempo. Estou aqui a hora de rever o quadro, porque referi um quadro de um relatório muito extenso que saiu ontem, portanto nós sempre tenho isso em consideração na minha resposta. De facto, em relação ao Orçamento de 2020, foi um orçamento de uma imprevisibilidade muito grande e que muitas das receitas e despesas são muito difíceis de antecipar e prever. E, portanto, houve um conjunto de impostos que ficaram, que tivemos que rever em baixa face ao Orçamento de Suplementar, em particular, por exemplo, os impostos diretos, nomeadamente do IRC, tivemos que rever em baixa porque foi decidido que as empresas pagavam-se impostos de IRC em 2020 com base nos resultados de 2020 e não faziam os pagamentos por conta que têm consideração nos dados de 2019 e isso traduz-se numa redução da receita muito significativa. Aliás, foi uma decisão depois ainda no âmbito da especificidade do Orçamento de Suplementar e isso teve que fazer refletir, depois traduziu-se numa evolução diferente na previsão do questão. Há aqui também outras receitas que tivemos uma previsão de redução mais significativa porque tem a ver com a receita própria das atividades que é muito afetada pela pandemia, sobretudo nas áreas das empresas públicas, transportes públicos. A receita própria dessas coisas depende muito da evolução da pandemia e é muito difícil de prever antecipadamente qual é que vai ser a evolução recente e isso acabou por ser ficar abaixo, porque o setor dos transportes públicos ainda está muito abaixo do que é dos três setores que referimos, alojamento, restauração e cultura, o setor dos transportes públicos é um dos setores que ainda está muito afetado pela pandemia. Muito obrigado.